É isso aí galera, vamos cantar juntos É um banquinho, violão E a banda é o mais devido, né filhão? Me desculpa ver aqui desse jeito Me verdorre o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Terrenora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Quero viva! Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que despintou e jogou fora o pincel Ai, gostoso demais! E vem no clima! Agora é o seguinte, hein? Cantando com bastante alegria Quero ver vocês aqui junto com meu amigo Bruno Simbora, Brunão! Me desculpe vir aqui desse jogo Nem perdoe o traje de maloqueiro E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Vem comigo assim! Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Quero um filme, vai! Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Que lindo! Oh, desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Quem gostou faz barulho! Gostoso demais!